Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que todos vocês estejam com muita paz, muita alegria do Senhor Jesus aí no seu coração, tá bom? Eu vou compartilhar com vocês uma receitinha deliciosa de um bolo pessoal, um bolo de amidoim com uma cobertura deliciosa mesmo gente, vem comigo para o preparo dessa delícia nós vamos agora começar o preparo do nosso bolo e nós vamos usar a batedeira e aqui eu vou colocar aqui três ovos inteiros, uma xícara e meia de açúcar e vou bater aqui pessoal até que fique bem homogêneo e fique esbranquiçado gente e agora pessoal eu vou acrescentar meia xícara de chá de óleo e bater mais um pouquinho bom, vou acrescentar agora uma xícara e meia de leite e vou adicionar três xícaras de farinha de trigo aos poucos e vou batendo gente vamos lá bom pessoal agora na nós não vamos mais utilizar a batedeira, olha só como fica gente a nossa massa, aqui eu vou colocar uma xícara de amidoim torrado e eu bati no liquidificador tá gente, para misturar, agora vou misturar aqui a nossa massa vou colocar uma pitadinha de sal para realçar o sabor do nosso bolo gente, adicionar agora uma colher de sopa de fermento químico, fermento para bolo e misturar novamente, feito isso, vou colocar aqui na minha forma que está untada com manteiga e pão de dada farão de frio vou colocar aqui dentro gente, vou levar meu bolo para assar por 40 a 45 minutinhos, o forno já está pré-aquecendo a 180 graus e já já eu volto e mostro para vocês como ficou essa delícia e vamos fazer também a calda tá, para colocar por cima desse bolo fica uma delícia gente bom queridos, o meu bolo já assou enquanto o bolo esfria gente, nós vamos preparar a nossa cobertura e eu vou estar fazendo aqui um ganache, com chocolate em pó na verdade um falso ganache gente, mas que fica bem parecido com o ganache que você faz aí derretendo o chocolate tá, fica muito, muito gostoso, muito bom mesmo com o fogo desligado eu vou colocar vou colocar aqui na panela uma caixinha de creme de leite duas colheres de ar chocolatado e duas colheres de chocolate e 50% cacau vou misturar aqui pessoal, vou incorporar olha isso, vou ligar o fogo agora e vou misturando aqui até levantar a fervunda e eu mostro para vocês como ficou bom pessoal, a calda já está assim ó já levantou fervura e não se esqueça de misturar sempre tá gente para não queimar e aqui eu vou misturar por mais uns dois minutinhos vou deixar essa calda esfriar tá para só então nós colocarmos sobre o bolo tá já volto com vocês e nós vamos desenformar aqui o nosso bolo olha só que ligão que ficou gente vamos colocar a nossa calda agora por cima bom pessoal olha isso que lindo e agora eu vou colocar amendoim aqui para dar uma decoradinha olha só fica tão macio gente macio fofinho muito bom gente top delícia mesmo vale muito a pena tá você fazer na sua casa fica saboroso macio fofinho uma delícia esse bolo olha só se você gostou do vídeo de hoje eu espero que você tenha gostado deixe lá o seu like tá bom se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e fiquem todos com Deus até o próximo vídeo tchau 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 tchau